Desde sempre que tenho cumprido Com as minhas obrigações Às vezes até tenho fingido As minhas opiniões Mas pai, eu sinto que estou restringido Pelas tuas condições Só quero aquilo que me pertence O resto falamos depois Quero seguir o meu próprio caminho Traçar o meu próprio andar Tenho tantas culturas para ver Sítios a visitar Mas pai, eu sinto que estou restringido Pelas tuas condições Só quero aquilo que me pertence O resto falamos depois Não me falta nada Tenho uma namorada Todas as noites saio Para viver um conto de fadas Enquanto olho para o céu Não me lembro de ti Só me consigo lembrar Daquilo que ainda Não vivi Não vivi E de noite E de noite estou na rua Um dia estava a sair De casa E a carteira estava vazia E a vida outra hora brilhante Tornou-se numa vida sombria Mas de fato Mas de certo que os meus amigos Me ajudariam a ultrapassar Quanto muito a minha namorada Não me iria deixar afundar Liguei-lhes a pedir ajuda Mas todos me disseram que não Até a minha namorada Me disse que eu já não estava No seu coração Tentei encontrar Sítio para trabalhar Mas aquilo que ganhava Não chegava para porcos Alimentar Levantar-me, ei Voltarei para meu pai Não como um filho Mas como um servo Por favor Acredita, não fugirei Nunca mais Voltei para casa Passei por onde andei Caminhos sinuosos Que a outra hora cruzei Meu pai avistou-me E correu para mim Beijou-me, abraçou-me E disse-me assim Serás sempre para mim Meu filho amado Celebremos então Matemos o bezerro cevado Volta para o teu pai Ele está a aguardar Para quando te vir ao longe Ele te possa correr Para te abraçar Boa noite Olha só Legenda por Sônia Ruberti